Veja neste vídeo todos os participantes do BBB 23, mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Da Casa de Vidro vieram a biomédica Paula de 28 anos, e o modelo Gabriel de 24 anos. Aline Virlay, cantora e comunicadora de 41 anos, e César, enfermeiro de 34 anos. Bruna Grifal, atriz de 23 anos, e Gustavo, fazendeiro e empresário de 27 anos. Fred, ator e influencer, 33 anos, e Larissa, professora de educação física com 24 anos. Ricardo, ator e biomédico, 30 anos, e Domitila Barros, modelo e ativista social com 38 anos. Antônio, lutador de NNA, 32 anos, e Sara Lima, psicóloga e analista de diversidade com 25 anos. Fred Nicasio, médico e fisioterapeuta com 35 anos, e Kay Alves, jogadora de vôlei com 23 anos. Marília, maquiadora e influenciadora, com 32 anos, e Christian, empresário com 32 anos. Marvila, cantora, com 23 anos, e Bruno Nogueira, atendente de farmácia, com 32 anos. Tina, analista de marketing e modelo, com 29 anos, e Gabriel Santana, ator, com 23 anos. Amanda, médica, com 31 anos, e para finalizar, MC Guimê, cantor e compositor, com 30 anos. Muito obrigada por conferir tudo no canal, se inscreva para não perder nada do BBB 23. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.